Olá, meninas! Meu nome é Jusceliane Jung, e hoje eu vou ensinar vocês a pintarem essa linda toalha. A boneca que nós vamos pintar é essa daqui. Eu vou arrumar elas pra vocês. Essa linda toalha aqui, dessa linda princesinha aqui, que eu vou ensinar pra vocês. JJ Artesanatos Jusceliane Jung. Então, nós vamos precisar do amarelo pele, do rosé, do branco, do marrom e do salmão bebê. Vamos hidratar o pincel e vamos começar. Vamos utilizar o amarelo pele. Você vai preencher as áreas com amarelo pele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E vamos passar na parte de baixo aqui do olhinho. Salmão bebê na parte de baixo do olhinho. Agora você esfumaceia, mistura bem a tinta. Bem misturadinha a tinta. Bem misturadinha a tinta. Amarelo pele. Vamos lá. 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 Tá? Vamos lá. Tá? Tá? Vamos lá. Tá? Vamos lá. 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 ver how do que vai pro nariz. Aqui embaixo. Um pouquinho aqui ó. Tá bom? Um pouquinho de branco. uma alemã um pouquinho aqui ó nós vamos botar o branco branco aqui na região dos olhos onde que nós passamos o salmão bebê limpa o pincel tira o excesso e tá aqui pra cá sempre num canto do olho puxando o outro aqui a mesma coisa um canto do olho puxando para o outro fazia a voltinha aqui ó tá bom marrom pouquinho de marrom vamos agora botar um pouquinho de marrom marrom contornar o marrom aqui a região cabelo aqui a mesma coisa menina mesma coisa tira o excesso do pincel e vamos puxar esse contorno para dentro puxar o contorninho para dentro esse contorninho aqui é como a sear aqui a mesma coisa se passar a área do cabelo não tem importância é isso aqui que nós temos que fazer marrom nós vamos colocar uma rua que é embaixo do pescoço dela do pescoço dela e puxar tira o excesso aí vocês vão esfumar se aqui embaixo que a sombra marrom agora faz contorninho aqui é de marrom cantinho aqui ó para escurecer esse cantinho aqui ó e não tem importância ele tem que dar sombra a nossa da nossa boneca aqui a mesma coisa nós tem que pegar esse cantinho aqui ó e fazer a nossa cor vinda assim ó e vamos lá com o pincel branco vamos clarear o peito dela outra luz nela aqui ó e vamos clarear o peito dela com a luz nela aqui ó o branco no ombro em branco aqui ó que a menina que na área do que tinha dela tira o excesso do pincel e puxar em cima que nem vocês fizeram um bom agora nós vamos ocupar o marrom pega a pontinha do marrom ó bote no pincel o olho dela aqui ó vamos fazer o olho dela ó essa curvinha tá aqui ó não fazendo a cozinha do olho dela um pouquinho de marrom na pontinha do pincel agora esse que nós fizemos nesse olho fazer a mesma coisa nesse aqui no cantinho vem e puxa e nós vamos sombrear o olhinho de novo vocês vão ver o resultado que vai dar sombreia bem vamos deixar os dois anos a mesma coisa sombreado sombreadinho bem agora nós vamos usar eu uso esse aqui o metallic relevo 3d colors ele é um lilaizinho né um magenta né nós ocupar um pouquinho que eu gosto de usar essa bonequinha um pouquinho na área dos olhos dela em cima para nós fazer assim de uma uma maquiagem senha nela né então assim ó um pouquinho no no pincel bom e a gente vem nessa área aqui ó e a gente vem nessa área aqui ó onde que nós passamos o marrom né nós dá uma corzinha tu pode misturar não tem problema tá meninas mas amanhã que a maquiagem da nossa bonequinho aqui é um pouquinho aqui ele é um magenta que é maravilhoso essas cores aqui essa boneca aqui eu vou fazer uma saia para ela branco um marrom da linha princesa seda e eu vou mostrar pra vocês o modelinho da saia se inscreva no meu canal meninas me ajudem jj artesanato joseleine jung ó a nossa maquiagem da nossa da nossa menina né nós vamos então agora o nariz dela eu vou ensinar vocês do jeito que eu pinto o nariz né só uma um bebê